Prescott caiu Terceira temporada Ele deve fazer um resumo agora Normalmente ele faz um resumo Do que aconteceu Vamos ver o que ele vai falar Parece que ele não vai fazer o resumo Pessoal Eita pessoal Bom, isso aí é antes do apocalipse aí Você sabe, eu tenho que voltar aos meus pés um pouco Você está certo Eu não me importo Mas o David faz É isso? Talvez um pouco Tá, ou seja, pessoal O casamento dos dois aí É um casamento meio Meio complicado, né? Bom, será que vai falar um pouco Sobre a vida dele Rolou alguma coisa Algum problema Eita, quebrou Caramba Caramba Olha só Olha só Ué, não entendi Ué, não entendi Não entendi Olha, ele notou Eu não entendi E agora você vai começar a me dizer como falar com a minha esposa? Isso não é sobre ele. Sério? Ele é o que está ali, me julgando por algo que ele não entende. Você não o conhece como eu. Sempre julgando todo mundo, além de ele mesmo. Você sabe o que, David? É hora de você abrir os olhos. Kate vai deixar sua cara. O que? Ela falou isso. Você disse isso? Jesus Cristo! Não! Nós estávamos falando de viajar e eu... Não, eu definitivamente não ia dizer isso. Em todos os três dias. Eu escolhi a opção errada. Está claro? Tudo bem. Escolhi a opção muito errada. Nós estamos casados. Caso você esqueça. Isso é para a vida. Ajuda-a! Você tem que ajudar ela! Continua a pressão nas ruas. Você pode ajudar ela? O que aconteceu? Esses fãs tem que descer em nós. O que aconteceu com ela? Ela foi roubada. Eles roubaram aquela garota também. Ela roubou ela em sangue. Mariana, minha irmã. Que tipo de animal faz algo assim? Tret, eu preciso que você vá. Agora, por favor. Jesus Cristo! Será que ela vai morrer? Não! 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 Ferrou! Eu sei que ela vai morrer. Eu vou conseguir que ela vá. Por favor, deixe-me fazer algo. Gabe, eu preciso concentrar. Eu sei que eu posso ajudar. Eu posso lidar com isso. Só me diga o que você faz. Eu vou fazer. Vá, Gabe. Espera fora. Eu não vou para qualquer lugar. Isso não é uma debate. Eu só vou fazer. No caso, eu fiquei do lado da médica. Eu preciso de você. A médica falou que ele tinha que sair. Aí eu fiquei do lado da médica. Ok. Isso é bom. Kate. Eu vou entrar e tirar o dedo. Nossa, pessoal. Sem anestesia. Sem nada. Eu preciso de você manter o dedo aberto. O que é possível. Pegue todos os lados. Pegue todos os lados. E pegue. É difícil. Nossa. Sem anestesia. Você está fazendo ótimo. Você está fazendo ótimo. Não! 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 Oh, Deus! Oh, Deus! Não sei como que não atravessou. Gigante aquilo ali. Morreu? Kate. Você está morrendo dentro. Eu tenho que entrar lá e você estirar. Ok? Ok. Não vou mentir para você. Isso vai muito. Muito. Deixe ela aberto. Não importa o que. Nossa. Em três. Um. Dois. Três. Vamos lá. Você consegue. Oh! 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 Estamos quase lá. Estamos quase lá. Terrível isso aqui. Oh! Oh! Será que ela vai aguentar, pessoal? Ok. Isso é o pior. Você pode deixar. Eu vou terminar a estirar. E depois, nós vamos falar. Nossa. O que será que aconteceu, pessoal? Que situação terrível. O que será que ela vai falar para a gente? Será que... Caramba. Ele vai pegar o estômago dela. Ele parece muito forte. Você pode ver que ele não queria deixar ela. Sim. E cadê ele? Então, quando ela vai estar nos pés de novo? Ela está stable. Por agora. Mas... Ela ainda está morrendo dentro. Eu não quero mentir para você. É provavelmente apenas um tempo melhor. Eu... Eu queria que eu pudesse fazer mais. Obrigado por tentar. E por não colocar o suco. Eu gostaria de ter algo melhor para te dizer. Mas... Eu desculpe, Javi. Eu vou ficar fechada. Você pode querer encontrar o Gabe. Ele pareceu muito assustado quando ele saiu. Isso não vai fazer ele sentir melhor. Mas... A gente tem que ir lá... Falar com ele. Como ela está fazendo? Não está bem. Como pode ser esperado. E eu considero. Estou feliz de que você voltou conosco. Eu tenho certeza que a Kate está feliz também. Eu espero que a Clementine fique bem. Ela tinha fogo nos seus olhos lá. Quando as pessoas ficam loucos. Eles ficam fechados. Eu estava pensando a mesma coisa. Ela e eu... Podemos ter nossas diferenças. Mas isso não significa que eu não quero o melhor para ela. É uma situação. Só sei... Eu estou preençando... Todos vocês. Tão tempo de ajudas. É. Se tudo ao mesmo, vocês todos estão bem-vindos. Estão bem-vindos para ficar com ele e pressá-lo. Se isso é o que vocês querem. Ninguém vai te atingir, mas... Eu serei feliz de vocês aqui. Estão bem-vindo. Estão bem-vindo. Obrigada pela oferta. Você está bem-vindo. Bom... Eu falei que ia ficar né. Vamos ver. Vamos ver... se a gente vai ter que ficar ou melhor, se a gente vai poder ficar ele já falou que pode ou se a gente vai ter que ir embora por algum motivo bom eu tenho que achar o garoto agora eu não sei onde é que ele está pô, como é que o avião será que aqui era uma pista de pouso um aeroporto não, não era é da irmã dele ué, madrasta? é dos dois, é da madrasta e da irmã também pô, só falta ele ter fugido eu vou ter que ir lá procurar ele ali ó, ele foi lá bater no zumbi descontar a raiva gabe gabe, gabe, come on olha pra mim eu vou dar o toca-fita pra ele eu... eu não mereço ter isso eu quero ir para trás ir para trás? para trás? eu quero ir para trás eu quero ir para trás e burlar a Mariana eu sei o que você lhe esquece, Gabe eu também lhe esquece eu lhe esquece e a Kate ela me precisou durante a sua cirurgia ela precisou de minha ajuda mas você não me deixou a médica pediu para sair a médica pediu para sair eu poderia ter ajudado eu não sei por que você me deixou você está certo eu deveria ter deixado você ficar eu deveria ter... eu deveria ter... dito a chance de provar você muito tarde agora estou terminando se sentindo sentindo... sentindo... poderosa eu não posso ser um garoto semelhante eu preciso ser um homem só como o meu pai ele sabia como os homens deveriam actuar você já é um homem, Gabe eu não mas pelo menos eu sei agora na próxima vez eu não vou sentar e assistir eu vou fazer algo eu tenho que escuta, Gabe o que será que aconteceu aí? eita, a Clementine arrumou um carro pelo menos para ela nossa será que são os bandidos? entra dentro agora a Clementine chegou com o pessoal na cola dela bom... pelo menos ela está bem né? vamos começar vamos levar sicher que a Kate está pronta você pode ir na rua nossa a Kate está toda ferrada ela tem que se recuperar tem que descansar Eu ficaria e defendia aí a base Que aviso Ela que trouxe o pessoal pra lá Nossa, um monte de zumbi, pessoal Caramba, igualzinho o Nigga O Nigga fazia isso, não fazia? Do Toc Toc Nova fronteira Eu gostaria que não tivéssemos para sair daqui Mas, infelizmente, o Badger aqui diz Você atacou seu homem Ele diz Você tirou ele Você tirou muita gente Eles atraparam primeiro Eles mataram minha irmã Atraparam uma mulher em sangue Como muitos de meus amigos morreram por causa de você? Parece um monte de ele disse, ela disse O que você quer? Mas o que você quer? Um desculpa? O que eu realmente quero é que meus amados Estão mais vivo Mas eu não acho que isso é muito claro Ele precisa vir conosco Qual é a promissão, hein? Eu não sei de nada, nem conheço vocês Não vou descer não, cara O que será que eles vão fazer, hein? Jogar zumbisada em cima da gente? Quem é essa? Eu não sei quem é essa Francine Ah, não, 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 não Faz isso não Não faz isso Ah, não acredito Ah, eles querem um cara Não, ah, não, pessoal Se eu for, eu vou me matar Eu também acho, melhor atirar Tipo assim A Francine não tinha nada a ver com a história Já que o problema é nosso ali Vamos resolver a gente Deixa a Francine em paz Eu acho, né Agora eu vou falar pra soltar a Francine Se puder Se tiver essa opção Eita A Francine A Francine A Francine Ai, não Bom, a Clementine salvou a gente A Francine É, a Clementine salvou a gente Mas eles vão jogar um monte de zumbi em cima da gente agora Tô até vendo Não tem como atirar nesse Só isso? Só de zumbi? 4 zumbis só? É sério isso? 4 zumbis em cima da gente E o zumbi nem... nem mandíbula tem Nem boca o zumbi tem Eu tenho que encontrar o Kane e o Gabe Você pode nos ajudar? Que situação foi essa que aconteceu aí pessoal? Terrível, terrível É, ajudei um cara ali pelo menos Caramba, esse cara tá ninja hein Tá acertando todo mundo Esse cara é bom De luta Caramba, esse gás aí também pessoal Bom, tá ali os dois Acertei Só tem que sair daqui o mais rápido possível Será que a Clemente vem junto? Bora, Javi É a Clem? Não Leste Tá bom Pode deixar que eu vou Ah, tá aí ó Começou mais um episódio E é sempre assim pessoal O episódio ele começa com a chapa quente né É bem bacana isso aí Sempre começa com uma ação Com uma decisão Com algo inesperado Pena que aconteceu isso Então o pessoal aí Da nova fronteira né Que é o nome desse enclave Que invadiu Prescott E já era Prescott caiu Com certeza caiu pessoal Depois disso aí que aconteceu Nossa Vai morrer muita gente aí Já era Prescott Episódio 2 Laços que unem Parte 2 Né E tá aí ó O pessoal fugindo aí De Prescott Provavelmente não Nossa e E a menina aí Com a barriga toda costurada E eu não vi a Clem Pessoal Eleanor Obrigado Eu não acredito Ah Clem ali É perdeu a esposa Ela merece Eles merecem Eles merecem Eles merecem Você não sabia O que você importa Você é a razão Eles virem para Prescott No primeiro lugar Ela está lá Por causa de você Conrad Certo Isso não foi o seu Rapaceiro Ele conhece alguma coisa Da história Eu deveria ter conhecido Quando eu olhei Você não vai se levantar Para ninguém Mas a sua própria Nós 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 apenas Nós perdemos Alguém Alguém Diga o que você Tem que dizer O que? Isso é suposto Para me sentir melhor? Calma Conrad Por favor Tudo o que eu sei É Se não fosse Para ele Ah não Cara Não, não, não Não faz isso não Não faz isso não Calma Davi Só volta Não Calma Calma Não Calma 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 Não Não atira nele não O Gabe Isso Esse cara aí Infelizmente Não está no dia bom O Gabe Também não está no dia bom Pô cara É isso que ela falava Não tem o que fazer Nessa situação Nessa hora Ela já virou Zumbi Já O que é o Richmond Eu ouvi que há uma comunidade Se é verdade Eles terão comida Muitas Muitas Talvez Ou até um hospital Tudo o que eu quero É encontrar os Mães que fizeram isso Eles levaram a minha casa Eles levaram a minha Deus Caramba A única coisa que todos precisamos É um lugar para chamar A casa E o Richmond Pode ser aquele lugar Richmond Não conheço não É algo Qual que era Que ele dá Temporada passada Richmond Não lembro Agora Será que a Clementine Vai É concordo pessoal Concordo porque Nem sempre Às vezes ali Uma pessoa mais experiente Consegue passar A mesma Linguagem A mesma comunicação Ali que o jovem entende Né Será que está com febre Ela Nossa Será que ela vai morrer Deve estar queimando Em febre Com sede Não Não sei não Pode segurar as pontas Aí Sair de fininho Que leito de morte Que leito de morte Você ainda vai viver muito Ainda Só que não da forma Como você Está acostumada Vai viver em agonia Caminhando aí Pelo mundo E Gabe Eu ouvi o que aconteceu Quando paramos Não é óbvio? Olha Ele pode estar Voltando a David Ele pode estar Voltando a você Ele não é O garoto Não era bem isso Que eu queria falar Não Mas já que ele falou Não, ma'am Eu não estou comprando Essa Eu estou morrendo É para nós Você está comprando Se você quiser Ou não É a motora É a climentar Ele não tinha pai Então Ela não tem Referencial Realmente A climentar Ele vai ser Um bom partido Para o Gabe Será que é Richmond Aí Pé na estrada Não dá para tirar não Eu vou começar Eu vou começar Dar um pouco mais De responsabilidade Para ele Se eu puder Olha só O zumbi ali Joelho Cabeça Isso aí A Jane Que ensinou ela A fazer isso Acerta o joelho Primeiro Ele cai Aí acerta a cabeça E pessoal É isso aí Vamos ficando por aqui Então Se vocês gostaram Do episódio de hoje Não se esqueçam De deixar o seu like De compartilhar Com os amigos E de se inscrever No nosso canal Um forte abraço A todos E fui E E...